Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer uma trilha galera, vamos no mesmo lugar que a gente ia antigamente, Lagoa Azul, nas minas abandonadas. Só que eu tô em dúvida galera, se eu vou aqui com o meu quadrezinho, eu não sei se ele vai aguentar essa trilha. Porque tem muita pedra, muito buraco. E esse quadreciclo aqui, ele é fraquinho galera. No primeiro rolê que eu já fui, já caiu a roda, já entortou a direção, fui fazer umas manobras né. Então o quadreciclo galera, pra gente andar aqui no sítio, subir ali na caverna, ficar bem de boinha, tá ligado? Até eu peguei o triciclo do Thiago e amarrar aqui atrás, pra dar uma carona pro Bob. Porque a gente chegou aqui no sítio, tava tudo fechado, eu falei ó, vamos lá pra caverna dar uma olhada como é que tá as coisas lá. E o Thiago chegou bem na hora né, e entregou a chave pra gente abrir a oficina. Já tiramos as motinhas que a gente deixou elas essa noite aí. E eu tenho que levar essas porra pra manutenção cara, porque olha o estado que tá isso aqui ó. Tá só o fiapo do gato. Mas hoje não deu pra trazer a galera toda aí também, faltou o veículo né. Faltou o veículo, só teve uma caminhonete essa vez. É uma caminhonete, minha caminhonete também tá vazando óleo. O que isso aqui é mano? Cara, é coisa pouca, não é nada grave. Cadê o Bob? O Bob tá aqui dentro? Ô Bob! Ô! Cara, tem como você fazer um favor pra mim mano? Não, não. Pegar aquela laranjinha ali e dar um talento nela? Já, tô fazendo. Mas vai fazendo arame? Tô fazendo hein. Não tem tarapia cara, ele não achou. Putz, espera o Thiago chegar, ele sabe onde que tá. Bom, é isso, vamos ajeitar as motinhas aqui pra nós pegar essa trilha. É bom que... Ô Jorge, tu vai conhecer as minas mano, as minas abandonadas. Vai conhecer as minas. É massa lá cara, as cavernas de ouro. Pô, e que merda que aconteceu na minha roda aqui cara? Tá tudo verde. Qual filha da mãe que fez isso aqui? É teu filhinho. É que foi tranqueira mesmo, por isso que eles me deram hoje. Se eu pegasse um deles eu ia arrancar o pescoço. Amiga, deixa o seu like, se inscreve no canal, vamos que vamos, vamos acelerar. Eu acho que eu vou... Quanto não, Thiago não... Ih, tá pegando fogo ali cara? Que isso aqui? O que que colocaram pra queimar ali ô doido? O que é isso ali? Hã? Caralho, botaram fogo ali galera. O que será que tá queimando aqui cara? Meu Deus. Deixa queimar essa bosta. Bom, vou lá na caverna e dá um rolezão, aproveitar e vou tacar o Bob ali na garupa. Vamos que vamos, vamos subir lá pra cima. É galera, tamo aí já no quadrezinho ó. Botei ele pra funcionar. O Bob tá amarrado ali atrás. Thiago acabou de chegar, já tá apertando as motinhas. E aí? E aí? Oi, Thiago. Oi. Mano, tô em dúvida aqui cara. O que? Tô pensando em levar isso aí na trilha hoje. Não aguenta cara, trilha é pesada, cheia de pedra. Cara, eu acho que a motinha é mais confiável. Pois é. E eu já tô apertando elas aí. Tô, tô deixando zero, aqueles trilhos lá já tá bom. Você viu como é que tá? Ah tá, já foi, ficou com o arame aqui. Vou ter que deixar lá no Alex cara, as motinhas pra arrumar. O que que estourou lá? Tá queimando lá. Vai com essa tranqueira aí Jorge? Eu vou, essa aqui nunca deixou na mão né cara? É. Toma aí galera, não sei se eu vou com o quadrezinho. Você vai aí Bob? Eu vou aqui velho, não tô nem aí. Não mano, vamos lá na motinha que eu quero te dar um pau hoje velho. Ah, o que? Dá um pau hoje. Ah, agora você me ticou velho. Ei, olha aquilo mano. Cara, tem aquilo lá, vou lá mostrar pra galera. Olha lá galera, tem alguma coisa ali. Ô Thiago, o que que tem ali velho? Mano, isso aqui não é normal, é gás? Filho do céu, vai explodir. É gás cara, vai explodir. Mostra, vai explodir, sai. Ai meu Deus. Dá pra ver galera, dá pra ver, dá um zoom aí. Olha lá. Que merda. Será que é um bujão de gás? Cara, alguma coisa que tem ali galera, queimando. Melhor deixar queimar né galera. Vou ali, acho que é bujão de gás que o Thiago tá queimando. Ô, você vai na boleia aí pai? Vou, sempre vou né. Então leva a câmera aí. Tá bom, olha aqui. Só vai toda hora agora. Meu Deus. Foi, 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 foi. Eita porra. Ah, não sobe. Não sobe. Ah, não sobe. Meu, empinou. Pô, não dá não viado. Ô, Lhômedo. Não dá não, Lhômedo. Não dá não, Lhômedo. Não dá não, Lhômedo. E aí galera. Não dá não, Lhômedo. Não deu boa não, hein. Ô, tem que esperar aqui essas coisas aí, viado. Não dá não, viado. Não deu boa. Pera aí, pera aí. Vai. Caramba, pipocou, hein, quadriciclo. Hashtag quadriciclo pipocou. Agora vai, ó. Na manhã vai. Acho que tem que jogar o peso mais pra frente, galera. Ali acho que não sobe. Ih, não vai. Tem que ter o toque pra subir ali. Tem que ter, tá mais embalado. Vai, cachorro, velho. Ô, vagabundo. Ó. Meu Deus do céu. Ai, chegou a coçar aqui. Ó, galera, tomando 10 por hora. Tá se peidando pra subir o quadriciclo. Também coloquei o óculos de proteção e o capacete. Meu Deus. Ha, ha. Vagabundo. Agora vai. Acelere. Acelere. Meu Deus. Foi. Ui. Quebrou o diferencial. Ui. Ih, vai empinar. Quer ver? Ó, ó. Ó. Foi embora, vagabundo. Ó, puxou. Até que puxou, né? Aí, aí, aí. Quero acelerar agora. Ai, meu Deus. Eita porra. Não faz drift. Quadriciclo não faz drift. Que pena, né? Ele é um... Galera, esse aqui é um... Big... Quadriciclo. Big trail. Quadricycle. Ai, ai, ai. Aí não, né? Tico-tico. Ih, ficou. Meu Deus do céu. Ô, mano. Aqui tem cobra, velho. Ih. Aí, aí, aí. Tá aí, agora. Morreu. MXF. É palha. Ô, caralho. Ô, viado. Vai devagar. É, motonha russa. Não dá não, meu. Ô, Leon. Se praga essas coisas aí, meu. Caralho. Não, 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 não. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ó o cuspe no chão. Caiu. 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 Caiu o jipe. Compra. Caiu o jipe. Ó o toro, aí. Putz grila. Bora vai, ó. Sangue nos olhos. Aí, vai. Agora foi. Vai, cara. Nossa, empinou o quadro. Caiu. 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 Bom que ela é leve, né? Quer ver pra eu passar aqui. Vai. Se ele não tá passando. Nossa senhora. Fagar, viado. Putz. Pô, caralho. Nossa, vale o fui agora. Sem noção. Agora quero ver. Isso aqui é pior de todas. Ah, não sobe. Não sobe, né? Pau. Perigoso ele capotar e vir em cima de mim. Tá empinando? Não para, não para. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Traciona! Mete não. Ai, fudeu. Acelere, patrão. Tracione. Ei, ei. Pula na frente dele. Lá na frente. Senta lá na frente. Vai. Ai, caralho. Tracione, patrão. Tracione. Meu Deus do céu. Faltou um pouquinho pra você subir. Ô, cara. Você tá doido, viado. Ô, o seu caique é um descidão, hein? Aqui não vai agora. Tem que descer. É? Ixi. Foi bom que a corda, então. Cuidado. Parou. Meu Deus do céu. Parou. Meu Deus do céu. Que desordem, ó. Acabou o quadriciclo do Tchaco. Olha aqui. Nossa, já vai te matar. Olha aqui, galera. Acabou com a luva. Ali ele quase veio. É. Vamos lá. Vamos lá. Cumpriu o objetivo, galera. Passamos as piores partes. Agora estamos chegando na Gaverna 3.0, né? Essa era a invenção. E, né? Acabou, pô. Meu, o Tchaco vai doido, tá? É tão bonzinho esse manetezinho aqui, ó. Molinho, molinho, molinho. Mas não dá. Ele é muito fraquinho, cara, esse quadriciclo aí. Não tá tracionando... Tudo bem. É 4x2. É 4x2. Aí traciona só da frente. A de trás ali não faz nada. Na verdade, não. Acho que as de trás tracionam. Ah, não sei de nada. Não sei onde é que eu tô falando. Só sei que chegamos. Até que, enfim... Quem disse que lá ele chegava na caverna com o meu quadriciclo? Né? Falei de vocês que ele aguenta. Agora sim. Aqui o Pautora, meu irmão. É isso, galera. Primeiro rolê com o meu quadriciclo aqui na caverna. Ele veio puxandinho certinho, né? Então, o que eu pensei quando eu comprei esse quadriciclo, Bob? A gente já tem duas mini motos e sempre alguém vem a pé, né? Lá de baixo. Agora é pra ninguém mais vir a pé, né? Agora a gente faz uma carrocinha, solda o engate pra carretinha e vem de boa. Vem em primeirinha, que eu quis fazer graça. Quis subir em segunda e aí que morreu. É, não dá. Tem que ser em primeirinha, né? E ele não é 4x4. Ele é só atração traseira. Então é pra manobra. É pra manobra, né? Manobra, fazer drift. Então, galera, vou fazer o seguinte. Vou ver se ele cabe ali dentro da caverna, né? Vai pôr mesmo na caverna? Vai desmoronar a caverna que eu vi por lá. Cara, você é capaz de, tipo... Ah, ou coloca ali dentro e fazemos um clickbait. O que é isso? É, é que a turma gosta de desgraceira, né, velho? Ah, tu acha? É, coloca ali, bota um monte de terra em cima e fala, a caverna cai em cima do meu quadriciclo. Mas eu acho que quem faz clickbait não tem muito cérebro. Não, mas eles gostam dessas coisas de graça. É igual a nós, né? Eles gostam de desgraça. Eles querem ver o momento certo da caverna que é em cima de nós. Eles estão mexendo aqui, que vem aqui. Não pode. Não pode, velho. Tem a casa. Tem que levar cheque. Olha, imagina, imagina o título aqui, ó. A caverna caiu em cima do quadriciclo. Tem coragem de colocar esse título? Ô! Tem coragem, velho? Eu vou editar, eu vou editar pra você e vou colocar. Foda-se. Um pouquinho mais. E aí, vai, vai. Ó, esterce, esterce, esterce. E aí, MXE. Tira aquele afado ali, ó, velho. Vai, tira. Ah, caiu. Peraí, galera. Vou tentar fazer... Vou tentar entrar com a fada aqui dentro. Aí. Meu Deus, que excelente. Segura. Aí, ó. Tá tendo uma viga dessas. Caralho. É, daí já era. Fechou, ó. Meu Deus do céu. Vamos fazer uma cena assim, ó, vai. Fecha, George. Fecha, George. Fecha, fecha. Ô, Joe, a hora que ele fechar, você dá um grito. Tá caindo, vai. Abre, abre. Ai, meu Deus do céu. Caralho, viado. Vai cair mesmo. Você é louco, viado. Mexeu tudo a estrutura. Nossa, você chegou a virar o bagulho do quadro. É doido. Eu bati aqui na primeira estrutura. Ô, você é doido, mano. Chegou a mexer ali. Não sei se vocês viram, galera. Mano, mexeu aqui, ó. A lateral aqui, ó. Aqui, ó. Afastou aqui, ó. Acho que dá pra ver no vídeo, mano. Afastou aqui, ó. Caralho, meu amor de Deus. Que bosta. Tá bom, meu amor de Deus. Fosta. Não, mas mexeu mesmo aqui, Giordão. Virou, Thiago. Ah, aqui virou o pau aqui, cara. Olha aqui, Giordão. Virou mesmo. Ih, olha aqui como é que a porta fecha agora. Aham. Vem, vem, vem. O que é o bagulho do céu? Sai, ô Deus. Bora, gol. Fechou, galera. Deixa o seu like. Se inscreve no canal, que é muito importante. Se vocês quiserem que a gente volte a trabalhar aí na nossa caverna. Vamos. De certeza que eu vou voltar. Não tem erro. Isso aqui... Cara, quantas baladas a gente já fez aqui dentro. Pra não deixar dessa situação. Jamais. Ô, Thiago já liberou. Pode vir escavar. É mesmo? É. Eu não sei se ele vai querer, mas... Eu tô com medo. Eu não tô. Ah, eu também não tenho medo. Foda-se. O cara quer ver isso, mano. É, vocês querem ver isso, então nós vai escavar, então. É isso, galera. Vim de quadriciclo aqui. E, meu, só alegria. Daqui pra frente vai ser mais alegria do que era antes. Fechou? Então, aí, o quadrozinho. Se duvidar, já vou vender. Né? Não sei. Sai daí, Bob. Mas espero que vocês tenham gostado do rolê. Deixa o like, se inscreve no canal, que é muito importante. E até a próxima, família. Vamos trabalhar. Din, 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 din. Uou!